Então, agora vamos falar sobre as séries numéricas de termos alternados. Até agora, fizemos um caminho longo, uma parte longa sobre sequências, definimos as séries, falamos sobre os critérios de convergência de algumas séries, e agora vamos falar sobre um outro tipo de série muito importante para nós, que são as séries de termos alternados. As séries de termos alternados são aquelas que alternam o sinal dos elementos, positivo, negativo, positivo, negativo e assim sucessivamente. Em geral, essa oscilação de sinal é marcada por esse termo aqui, menos 1 elevado a n, multiplicando o nosso a n. Porque o que acontece? Menos 1 elevado a n é 1, se o n é par, e ele é menos 1, se o n é um número ímpar. Então, os termos pares, nesse caso, vão ser positivos, os termos ímpares vão ser negativos. Aqui, na verdade, para ter essa sequência, a gente teria que colocar um menos 1 aqui, porque senão os sinais estão errados. Mas essa é a nossa série alternada. Logicamente, estamos assumindo que todos os a n são maiores do que zero. Tudo bem? E aí, alguns exemplos de série alternada. Menos 1 elevado a n mais 1 de 1 sobre n, ou seja, é a série alternada da série harmônica. A pergunta é, será que essa série harmônica alternada converge? A gente sabe que a série harmônica não converge. Mas e a série harmônica alternada? Um outro exemplo aqui embaixo é a série, onde você tem 1 sobre n fatorial, menos 1 elevado a n. Então, quando n é 1, se tem o número ímpar, então você vai ter menos 1 sobre o fatorial de 1. Então, você vai ficar com menos 1. 1 sobre o fatorial de 2 é 1, com o n igual a 2 aqui também. Então, você vai ter o termo positivo. E assim, você vai oscilando os sinais. O critério de convergência das séries alternadas é dado pelo teorema abaixo. Esse teorema estabelece que uma série alternada é convergente se os valores absolutos de seus termos decrescem e o limite do enésimo termo é zero. Ou seja, você tem que ter um decrescimento. Então, você tem que ter uma monoticidade entre os elementos do AN. Ou seja, a sequência tem que ser monótona decrescente. E o limite tem que ser zero. Esse critério é também conhecido como critério de Leibniz para séries alternadas devido ao fato de ter sido formulado por Leibniz em 1705. Lembrando que Leibniz é um dos fundadores do cálculo. Um dos grandes pais do cálculo é o Leibniz junto com o Isaac Newton. Então, o nosso teorema diz o seguinte. Suponha que se tenha a série alternada abaixo. Então, se tem a série alternada escrita de forma geral, onde o AN é sempre maior que zero e o termo AN mais 1 é sempre menor que o termo AN. Ou seja, você tem uma série estritamente decrescente. Não pode ser menor ou igual. Para todos os números inteiros positivo N. Então, para todos os elementos desse AN, o próximo termo é sempre menor que o anterior. Se o limite do termo AN for zero, então a série é convergente. Tudo bem? Nós não vamos demonstrar esse teorema, mas esse teorema é facilmente encontrado na sua demonstração nos livros de cálculo, nos dois que nós sugerimos no início da aula e também nos livros de análise real. Vamos lá. Vamos investigar se a série harmônica alternada é convergente. A gente já sabe que a série harmônica é divergente. Então, observe o seguinte. O AN é 1 sobre N e, obviamente, ele vai para zero quando o N vai para mais infinito. Além disso, a gente sabe que o termo AN é sempre maior que o termo AN mais 1. Por quê? Porque o denominador N é menor que o denominador N mais 1. Logo, essa... Desculpa, o denominador... Então, essa fração aqui é maior do que essa fração aqui. Obviamente, a gente tem agora o decrescimento garantido. Por quê? Porque N é sempre menor do que N mais 1. Logo, essas frações vão ter o crescimento inverso, ou seja, 1 sobre N vai ser maior que N mais 1. Então, a gente pode garantir que nós estamos sob as condições do teorema de Leibniz e, por isso, a gente pode garantir a convergência dessa série alternada. Então, a série harmônica alternada é, sim, convergente. Exemplo 2. Agora, vamos estudar a convergência de uma série um pouco mais sofisticada. Você tem menos 1 elevado a N, que multiplica N mais 2, dividido por N, que multiplica N mais 1. Facilmente, a gente vê que a série é alternada. E que o limite de N mais 2 sobre N vezes N mais 1 é igual a zero. Por quê? Porque se você for usar aquela técnica de considerar o termo de maior grau quando você tem divisão de polinômios, o termo de maior grau de cada polinômio, então, o termo de maior grau do polinômio do numerador é N, o do denominador vai ser N², porque aqui você vai ter N² mais N. Então, você vai ficar aqui com 1 sobre N na hora que você simplificar esse N com esse quadrado. Tudo bem? E a gente sabe que quando N tende a infinito, é zero. Então, a primeira condição do teorema de Leibniz foi satisfeita. Agora, antes de aplicar o critério das séries alternadas, a gente deve verificar o decrescimento. Ou seja, o termo AN mais 1 tem que ser menor que o termo AN. Tudo bem? Bom, uma das formas da gente fazer isso é você mostrar que AN mais 1 dividido por AN é menor que 1. Por quê? Porque se isso aqui for garantido, então, o AN pode vir para o lado de cá, então, você tem o decrescimento. Então, nós vamos dividir o termo AN mais 1 pelo termo AN. Então, o termo AN mais 1 vai ficar N mais 1 mais 2. Então, N mais 1 mais 2. Vamos escrever aqui. Aqui, vai ficar com N mais 1 mais 2 dividido por N mais 1 vezes N mais 1 mais 1. Ou seja, isso aqui vai ser N mais 3 dividido por N mais 1 vezes N mais 2. Então, por isso que nós temos este termo aqui. O termo AN permanece. Então, agora, nós vamos fazer um produto. Perceba o que vai acontecer. Bom, daqui nós teremos o seguinte. N mais 3 dividido por N mais 1 vezes N mais 2. Agora, você tem uma divisão de frações. Ou seja, você vai multiplicar pelo inverso do denominador agora. Então, você vai ficar com N vezes N mais 1 dividido por N mais 2. Observe que você vai ter N mais 1 multiplicando e dividindo. Então, aqui você vai ficar com N que multiplica N mais 3 dividido por N mais 2 ao quadrado. Tudo bem? Se você for observar, você vai cair aqui. Faz a distributiva do N. Você tem N ao quadrado mais N. Desculpa, N ao quadrado mais 3N. E no denominador, você vai ter N ao quadrado mais 4N mais 4. Aí, para a gente enxergar que realmente isso é menor que 1, a gente vai isolar, a gente vai separar isso aqui. Esse termo 4N, a gente vai separar como 4N igual a 3N mais N. E aí, a gente vai agrupar o N ao quadrado com o 3N. Está aqui agrupado. E vamos agrupar o N com o 4. Por quê? Porque aí eu tenho um termo aqui, que está aqui embaixo. Ou seja, esse denominador é o termo do numerador mais um número real. Desculpa, um número inteiro positivo. Ou seja, o denominador é maior do que o numerador. Logo, essa divisão é menor que 1. Tudo bem? Bom, então, o que nós temos? Nós temos que, se essa divisão é menor que 1, então, AN mais 1 dividido por AN é menor que 1. Por consequência, AN mais 1 é menor que AN. Logo, nós temos uma série cujo termo AN é decrescente, que ainda vai para zero. Isso significa que, pelo critério das séries alternadas, ou critério de Leibniz, a série dada vai ser convergente. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou dessa nossa aula, eu peço, então, que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, para o YouTube saber que esse conteúdo é importante. Compartilha com seus colegas, para que mais pessoas possam assistir, que a gente possa ajudar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a crescer. Se essa aula te ajudou muito e você quiser nos apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como livros e cursos que eu julgue importantes. Tudo bem? Então era isso. Até a próxima. Abraços. E aí